Mulher à meia, vamos fazer um apanhadinho pra vocês aqui Saiu e me fez ficar com a cara no chão Agora me diz que estava dormindo e não ouviu chamar Me conti direito quem era o sujeito que estava lá Tome cuidado, meu bem, eu não sou tão bobo assim Não vou usar na cabeça o que não orna pra mim Ninguém pode ser feliz com felicidade alheia Sou homem, não sou pedaço, não quero mulher à meia Ontem à noite parei o meu carro em frente ao seu portão Você não saiu e me fez ficar com a cara no chão Agora me diz que estava dormindo e não ouviu chamar Me conti direito quem era o sujeito que estava lá Tome cuidado, meu bem, eu não sou tão bobo assim Não vou usar na cabeça o que não orna pra mim Ninguém pode ser feliz com felicidade alheia Sou homem, não sou pedaço, não quero mulher à meia Mulher amante, meu falso tesouro A peso de ouro é que tenho você Em casas de luxo, anéis de brilhante Dinheiro bastante pra não lhe perder Mesmo assim eu chego de encontro chorando Sempre demonstrando que não me quer bem Talvez preferindo viver pobrezinha Em uma casinha gostando de alguém Oh falsa mulher amante Coração inteiro é seu Você me beija e abraça Por amor ao meu dinheiro Não ligo que o mundo saiba Que eu compro o seu carinho Pois toda mulher amante É uma pedra no caminho Mulher amante Mulher amante, meu falso tesouro A peso de ouro é que tenho você Em casa de luxo, anéis de brilhante Dinheiro bastante pra não lhe perder Mesmo assim eu chego de encontro chorando Sempre demonstrando que não me quer bem Talvez preferindo viver pobrezinha Em uma casinha gostando de alguém Oh falsa mulher amante Coração inteiro é seu Você me beija e abraça Por amor ao meu dinheiro Não ligo que o mundo saiba Que eu compro o seu carinho Pois toda mulher amante É uma pedra no caminho Uolah ao meu dinheiro Sim fifty mil Eu sou Você me beija e abraça E você me beija e abraça Eu sou Legenda por Sônia Ruberti